Os portos do Paraná alcançaram o melhor semestre da história, com 29 milhões, 81 mil e 691 toneladas de cargas movimentadas. O volume de produtos importados e exportados entre janeiro e junho de 2021 foi 3% maior que o registrado no mesmo período de 2020, que era recorde histórico até então. Segundo o Ministério da Economia, as exportações via Porto de Paranaguá e Antonina geraram uma receita de mais de 9 bilhões de dólares, uma alta de 11%. Os números do primeiro semestre do ano já ultrapassaram, em quase 10 milhões de toneladas, a movimentação registrada há 10 anos, no acumulado de janeiro a junho de 2011. Segundo o diretor da Portos Paraná, o ritmo de crescimento está acelerado. Com mais de 29 milhões de toneladas de cargas movimentadas, os portos do Paraná alcançaram o melhor semestre da história. Os números já ultrapassam, em quase 10 milhões de toneladas, a movimentação registrada há mais de 10 anos, no acumulado de janeiro a junho de 2011. Isso significa que o ritmo de crescimento está acelerado. E se mantermos esse padrão, a projeção do Plano Nacional de Logística Portuária, de movimentarmos 60 milhões de toneladas, será alcançado muito antes de 2030. No ano passado, foram mais de 57 milhões de produtos movimentados aqui. E vamos trabalhar, junto com toda a comunidade portuária, para superar essa marca.